Música Sofre a vida Fica inteligente Deita a perder Fica inconsequente És o teu nome Ou és a tua alma Ou és a tua raiva Ou és a tua calma És os teus ciclos És a tua vergonha Tu és o orgasmo de cara risonha Se hoje tu soubesses quem tu és no amanhã Ficavas ressacado Tomavas goronza Se ontem eu soubesse que a vida era dura Quebrava as regras sem temer a censura Mas hoje eu sei Que a bondade é para os otários Que a vida é dos espertos Que valores são salários Os otários vão para o céu E espertos são os quentes Vais para o banco do réu Se gastas o que não tens Tenho tanto para dar Mas ninguém para amar Então queria morrer Não tenho como pagar Estava a brincar Quero viver Manda a foder Quem me quiser pisar Tenho um livro para escrever E um filho para criar Além a lenga do costume E um charuto para fumar Sei quem eu sou desde o primeiro momento Assim eu consegui compreender o suprimento És a tua obra ou és a tua droga ou és o Deus barco? És o teu Brausac? És o teu néctar ou és o teu suco? És a tua poupa? És maluco? Tenho tanto para dar Mas ninguém para amar Não queria morrer Não tenho como pagar Estava a brincar Quero viver Manda a foder Quem me quiser pisar Tenho um livro para escrever E um filho para criar Além a lenga do costume E um charuto para fumar Eu sei quem eu sou desde o primeiro momento Assim eu consegui compreender o suprimento És a tua obra ou és a tua droga ou és o Deus barco? És o teu Brausac? É o teu néctar ou é o teu suco? Ou és a tua pompa? É o oh 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 Tchau, tchau